Tem uma síndrome, pessoal, que eu falo lá na minha sala que é muito feio, sabe qual é? A síndrome de um trade só. O cara vem e toma um loss, segundo trade um loss, terceiro trade um loss, quarto trade um loss, quinto trade, ele quer pagar o prejuízo dele em um trade só. Entendeu? Ele entra no buraco parcelado e quer sair à vista. Entendeu? O cara entra no buraco parcelado, aí vai. Ih, Edu, putz, grilo, queria acertar um fundo, tomei loss. Ih, queria acertar um trade, tomei loss. Ih, tomei loss, tomei loss. Entrei parcelado no buraco. Ih, Edu, acertei o trade, agora está indo. Aí ele só recupera o 0x0 aqui. Aí ele fica lá, nossa senhora, lá, 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 lá. Nossa, lá, 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 lá. Ih, quebrei. Por que você também não sai parcelado aqui? Pelo menos tudo bem, pode até pegar um movimento maior, né? Paga duas parcelas aqui, ó, de atraso. Tudo bem, paga três parcelas aqui de atraso. Agora não fica achando que em um trade só você vai pegar um foguete, um tiro certeiro. Que em um trade só você vai pagar dois, três, quatro, cinco loss. Entrou parcelado, sai parcelado também, meu amigo. Né? Então existe muito isso aí. Pô, Edu, não, porque eu tô achando que eu tenho que carregar mais o trade. Porque aí eu saio da operação, aí eu ganho muito. Aprende a comprar aqui e sair aqui. Comprar aqui e sair aqui. Comprar aqui e sair aqui. Faz isso aí o ano inteiro. Faz isso aí 220 pregões. Pronto. Depois de 220 pregões que você fizer, comprei aqui e saí aqui. Comprei aqui e saí aqui. Comprei aqui e saí aqui. Comprei e vendi aqui e saí aqui. Vendi aqui e saí aqui. Vendi aqui e saí aqui. Comprei aqui e saí aqui. Comprei aqui e saí aqui. Depois de 220 pregões, 200 pregões, se você fizer isso todos os dias, na nossa live daqui um ano, você vira pra mim e pergunta assim, Edu, você acha que eu já devo tentar carregar uma operação? Aí é outra conversa. A gente já fala, pô, não, beleza. Acho que agora você já tem uma maturidade operacional pra tentar carregar. Só que agora o cara acabou recém-chegado. Entendeu? Nunca fez nada de mercado. Vê um vídeo de trend follower. Tem que seguir a tendência. Tem que ir carregando fundos, tem que ir carregando pelos fundos, tem que ir carregando pelos fundos. Não, porque eu tenho que pegar um movimentão. Acerta um trade no mês. Acerta um trade no mês de mil pontos. Os outros 19 pregões a tomar no pau. Entendeu? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto